Moleque tá aí, valeu, DJ Blebett É do movimento, tudo que tu deu a xerequinha Mas sabe que eu não sou como parar de graça novinha É do movimento, tudo que tu deu a xerequinha É do movimento, tudo que tu deu a xerequinha É do movimento, tudo que tu deu a xerequinha Esse é o Blebett DJ, faz sucesso pra xerequinha Esse é o Blebett DJ, faz sucesso pra xerequinha Foi no doze que eu trombei, arrastei pro meu barraco Dez minutos de ideia, ela liberou o cabaco Sem camisinha é bom, vou na fé que não dá nada Depois de uma semana, me falou que tava grave Puta que pariu, fudeu, agora não tem saído Vai falar que o filho é meu, depois de sentar na caça Mas sabe que eu não sou como parar de graça novinha É do movimento, tudo que tu deu a xerequinha É do movimento, tudo que tu deu a xerequinha Mas sabe que eu não sou como parar de graça novinha É do movimento, tudo que tu deu a xerequinha É do movimento, tudo que tu deu a xerequinha Se é o Blebett DJ, faz sucesso pra xereco Se é o Blebett DJ, faz sucesso pra xereco